Olá para todos e vamos a um vídeo um vídeo resposta ao pastor Arilton eu acho que é isso do Adventismo que tem um vídeo aqui no YouTube onde ele diz que o dízimo é ponto de salvação ou seja é necessário dar o dízimo para ser salvo e quem não dá rouba a Deus e a Bíblia diz que ladrão não entra no céu eu vou mostrar o vídeo onde ele diz isso eu confesso que eu não sabia que o Adventismo falava que o dízimo é meio de salvação não sabia disso com todo respeito a pessoa desse pastor mas isso é uma bobagem não tem fundamento bíblico isso eu ouvia pelo rádio desde o tempo de criança as igrejas neopentecostal falarem isso é comum elas elas ensinarem salvação por obras a salvação bíblica é só pela graça você só eu creio em Cristo e tudo que precisava ser feito para sermos salvos Cristo fez na cruz essas seitas geralmente diz são é Cristo e mais os dízimos Cristo e mais os dízimos Cristo e mais os dízimos o dízimo é obrigatório para todo aquele que tem rendimento só tem dízimo para dar quem tem rendimento e isso independe da classe social e independe é uma obrigação é é ponto de salvação é é é uma obrigação é é ponto de salvação é e essa expressão eu acho que a primeira vez que eu estou usando aqui né quando nós falamos assim ponto de salvação quer dizer sine qua non se não praticar você está perdido se não praticar você está perdido porque é ponto de salvação porque Malaquias 3 8 a 10 diz roubará o homem a Deus todavia vós me roubais e dizer em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas então quem não é dizimista não é ofertante rouba a Deus e quando você vai para Apocalipse lá diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus então devolver dízimo é questão de salvação tá tudo errado eu vou provar na Bíblia que o dízimo não é meio de salvação senão o sacrifício de Cristo seria incompleto para o adventismo já não basta ter que passar pelo juízo investigativo para ver se vai ser salvo para que talvez seja salvo e agora se o adventista não der o dízimo quando chegar a vez dele de ser investigado neste suposto juízo investigativo que nunca vai acontecer que não existe ele será condenado porque não dá o dízimo imaginou ele disse se não der perde a salvação a verdade é não vai perder não o dízimo era uma ordenança da lei a salvação nunca foi por obras se o dízimo fosse regra de salvação a morte de Cristo não teria sido suficiente muitas igrejas dizem que perde a salvação se baseando no que Malaquias disse que quem não dá o dízimo rouba a Deus e é ladrão e ladrão não entra no céu mas isso tem uma explicação sim o livro de Malaquias foi escrito para judeus e sacerdotes veja que diz no singular veja que diz aqui ó toda a nação 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 uma nação só no singular que nação é essa e Israel só para Israel no que me roubais indicando apenas para Israel somente hoje somos igreja isso não se aplica a nós isso era uma ordenança para Israel por isso eles não estavam cumprindo e estavam roubando a Deus para nós isso não é uma ordenança isso não se aplica ao novo testamento porque até mesmo a forma de dar o dízimo hoje que eles dão nas igrejas não é o mesmo da lei o dízimo que dão hoje é uma adaptação que deram o nome de dízimo na lei ao longo de três anos eram 23, alguma coisa por cento tinha o dízimo dos levitas dos pobres e necessitados e dos festivais né e hoje não tem isso pelo contrário e enriquece líderes né eu nunca vi a igreja adventista fazer isso dar os dízimos dos levitas dos pobres necessitados e dos festivais então isso que eles dão tem um nome de dízimo mas não é o mesmo dízimo da bíblia da lei e no novo testamento isso não existe a partir de atos capítulo 2 você não vai ver ninguém dando e nem mandando dar o dízimo se existisse deveria estar escrito como vivemos hoje na nova aliança a salvação hoje é unicamente pela fé pela graça Paulo disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Romanos 8 1 para aqueles que vivem debaixo da graça não há condenação e veja que o pastor disse que quem não dá é ladrão e rouba a Deus então você é um ladrão porque não dá o dízimo? não é ladrão você não está roubando a Deus para algumas igrejas você será um ladrão a tática do medo é muito antiga mas alguns ainda caem como aquela do devorador eles dizem que o devorador é um demônio que vai devorar as suas finanças né daqueles que não dão dízimo na verdade o devorador são os pastores que ensinam isso que ensinam que o dízimo que o gafanhoto são demônios o devorador nada mais era que gafanhotos praga que devoravam as lavouras Deus prometeu que aqueles que dizimassem ele os livrariam desta praga igrejas espiritualizaram os gafanhotos e os transformaram em demônios que devoram a finança daqueles que não dão dízimo eu vou provar que era gafanhoto e esses gafanhotos não eram demônios Levítico 11.22 dele comereis acerca dos animais que podiam e que não podiam comer a locusta segundo a sua espécie e o gafanhoto devorador segundo a sua espécie podia comer o gafanhoto comer demônio? o gafanhoto segundo a sua espécie gafanhoto devora gafanhoto devorador de lavoura e não de dinheiro então fique tranquilo que este demônio devorador não existe e ele não vai devorar as suas finanças este texto de Malaquias 3 está relacionado com lavouras Deus os livraria da praga aqueles que dessem o dízimo e as ofertas o que recebemos de Deus é pela graça e não por mérito e muito menos comprado com dinheiro ou uma forma de barganha com Deus como algumas igrejas fazem por aí quanto mais eu der mais Deus vai me dar negativo o que recebemos de Deus é pela graça pela fé favor e merecido receber algo de Deus sem ser merecedor pela bondade e pela sua misericórdia e não por obras da lei e não um barganha né é isso aí um vídeo curto bem resumido mesmo mas deu para compreender que a posição do pastor adventista não é bíblica então é isso aí obrigado e até o próximo